A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Buscando entendimento acerca das relações naturais de comunicabilidade, de intervenção, de associação, de conexões com cada um de nós, espíritos encarnados, com o mundo espiritual. E, na maioria das vezes, esses valores representam riscos, representam condições perniciosas, graves. E, muitas das vezes, meu ouvintes, nós vamos ver, nas produções cinematográficas, muita inspiração sobre estas intervenções. Principalmente, também, nessa época em que nos aproximamos do carnaval, quantas máscaras, quantas fantasias, quantos adereços se inspiram na condição da miséria espiritual que muitos permanecem vinculados. E esse conúbio, essa simbiose de conexão para os invigilantes, para aqueles que se propõem aos excessos e buscam nos objetivos desses momentos, iludirem-se, anestesiarem as consciências, estabelecem com o mundo espiritual o processo de vampirização. Meu caro ouvinte, você sabe o que é o vampirismo ou parasitismo espiritual? Amigo ouvinte, você sabe o que é o vampirismo ou parasitismo espiritual? É a ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados. E também desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Então veja que a condição de involução não significa retrocesso, porque toda a experiência adquirida nunca será perdida. Ninguém retrograda no progresso, mas pode involuir, ou seja, adensar-se, prender-se, escravizar-se e criar hábitos de necessidade mesmo desencarnados. O parasitismo espiritual ou vampirismo é um processo grave de obsessão que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro, no caso, o obsidiado, levando muitas vezes à loucura e até mesmo ao desencarne. Existem algumas espécies de vampirismo. Espíritos muito apegados às sensações materiais prosseguem após o túmulo a buscar as sensações que desfrutam quando encarnados, se vinculando aos encarnados, que vibram em faixa idêntica, parceiros de paixões desequilibrantes. Então o espírito está desencarnado, ele ainda mantém as suas necessidades sem um trabalho de desapego, sem a sua proposta de crescimento e libertação, e como não possui no mundo espiritual os recursos mais densos da matéria, vão buscar, nas conexões com os mesmos propósitos dos encarnados, essa faixa de conexão material. Os obsessores, por vingança e ódio, também ligam-se às suas vítimas, com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, ou seja, eles se alimentam mentalmente, eles satisfazem-se dessas conexões e encontram nisso um mecanismo de sustentação e sentido de vida, enfraquecendo suas vítimas, em busca de maior domínio. Existem aqueles que já libertos do corpo físico, ligam-se inconscientemente aos seres amados, que permanecem na crosta terrestre, mas sem o desejo de fazer o mal. Então esse caso é o caso da ignorância, em que o espírito está desencarnado, mas ainda se vê preso à sua residência, aos seus hábitos, ao convívio dos seus amados, e permanece buscando nestes conexões de sustentação. Não tem o desejo de fazer o mal, mas é um peso a mais para a vida psíquica do encarnado, e também tira-lhe a vitalidade, causando enfermidades, caracterizando o vampirismo. Também ocorre entre os encarnados. Existem pessoas que vivem permanentemente sugando as forças de outros seres humanos, que se deixam passivamente dominar. nós temos que buscar a libertação da nossa independência, porque nós somos plenos em nós mesmos. Com a presença de Deus dentro de cada um de nós, nós temos que doar mais recursos do bem, de valores, de serviço na proposta da caridade, do que ficar dependendo do que o outro pode nos oferecer. Assim, nós nos libertamos desses processos. E também existe o vampirismo recíproco, que pode ainda comportar a forma de em que ambos os espíritos envolvidos alimentam-se mutuamente dos frutos doentios do seu companheiro, apegando-se a ele instintivamente. Um exemplo é o caso relatado na obra Nos Domínios da Mediunidade, onde um homem desencarnado e uma mulher encarnada vivem em regime de escravidão mútua, nutrindo-se da emanação um do outro. Ela busca ajuda na sessão do trabalho desobsessivo, realizado por um centro espírita, e com o concurso de entidades abnegadas, consegue o afastamento momentâneo do espírito obsessor. Bastou, porém, que o espírito fosse retirado para que ela fosse procurar, reclamando sua presença. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos ver que nesses processos de conexões do mundo espiritual com o mundo físico, estabelece-se essa conjectura de energias. E as causas são os desregramentos emocionais, a glutonaria, ou seja, o excesso de alimentação, excessos alcoólicos, o tabagismo, os desvios sexuais. Sugerimos o estudo no capítulo 3 da obra Missionários da Luz, onde merece destaque as passagens, onde André Luiz e o instrutor Alexandre observam médiuns que apresentam alguns dos desregramentos retro-mencionados. Então vamos estudar bastante isso, meu caro ouvinte. Vamos nos resguardar mentalmente. Vamos nos fortalecer com as nossas convicções para que as nossas escolhas sejam cada vez mais qualificadas. E que possamos ser os médiuns da obra do bem com Jesus, para também auxiliarmos esses irmãos sem condenar a ninguém, sem causar nenhum constrangimento, sem nenhuma crítica à escolha de quem quer que seja. Vamos aproveitar o entendimento para vivê-lo intensamente e nos conectarmos a Jesus e aos seus propósitos de amor. Estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura E hoje vamos entrar no capítulo 2, cujo título é A Visita à Enferma É psicografia de Manuel Filomeno de Miranda pelo médium Divaldo Pereira Franco Uma outra obra muito recomendada para que todos nós possamos compreender o que ocorre nesses processos de vampirismo, de obsessão, de simbiose, de faixas semelhantes nos excessos de toda a ordem. Principalmente nesses momentos de festividade e licenciosidade nas propostas carnavalescas. Então Manuel Filomeno de Miranda vai escrever Não obstante conhecêssemos as penosas vibrações de desconcerto psíquico em faixas de alto teor pestífero As condensações que pairavam no ar pela densidade pastosa escura causavam-nos mal-estar. Então veja que Manuel Filomeno de Miranda está descrevendo para nós como permanece a psicosfera espiritual nesses momentos de festividade durante o carnaval. A aspiração do nevoeiro pelos homens sem dúvida produzia compreensíveis transtornos emocionais a prazo mais dilatado com efeitos orgânicos. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior no três variar das fortes sensações de que se havia libertado com a morte. Disputava-se, como chacais, a vampirização das vítimas inermes, telecomandadas, estimulava a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participava. E ingeriam drogas de que os seus comparsas físicos, verdadeiros intermediários submissos, se auspiciavam. Dificilmente se poderia distinguir se os homens eram cópia rude das faces aberrantes dos desencarnados ou se esses os imitavam. Tal a sintonia e o perfeito intercâmbio sustentado. Vamos continuar nesse capítulo no próximo bloco, meu caro ouvinte. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Voltamos agora, meu caro ouvinte, para o segundo bloco do nosso programa. Hoje estamos abordando o conceito da vampirização ou a parasitose espiritual. Essa simbiose que ocorre como alimento mental entre indivíduos do mundo espiritual com os próprios desencarnados e também da relação deles com os encarnados e reciprocamente entre encarnados. É uma interdependência que se estabelece por faixas semelhantes quando estabelecemos propósitos de viver em função dos excessos, das sensações, não nos enxergando como espíritos. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que continuamos a recomendar incessantemente para você, meu caro ouvinte, que faça um estudo metódico, que busque na casa espírita a oportunidade de conversar sobre essa obra, de realizar esse estudo e de servir a espiritualidade amiga nesses momentos graves e conturbados das festas carnavalescas, para que nós possamos de alguma forma oferecer recursos da prece, do despertamento das consciências, da libertação real, de todos os processos que nos prendem e nos tornam infelizes, levando às misérias morais, causando-nos enfermidades, arrastando-nos para condições deploráveis da infelicidade dos propósitos imediatistas. Então, Manuel Filomeno de Miranda, asseverando para a condição em que a psicosfera do mundo espiritual, já alcançando as condições emocionais dos encarnados, estabeleciam então simbiose, causando alterações do humor e emanando condições para que mais tarde venham a surgir as condições de enfermidades físicas. Enquanto eu reflexionava sobre a turba multa que se entre devorava enseguecida, o nobre amigo advertiu-me. O doutor Bezerra de Menezes estava com ele, dizendo, Miranda, onde a criatura coloque suas aspirações, aí encontra o intercâmbio. O homem é o somatório dos seus anelos e realizações. Enquanto não elabore mais altas necessidades íntimas, demorar-se-á nas permutas grosseiras da faixa dos instintos primários. Em razão disso, a humanidade padece de carências urgentes nas áreas rudimentares da vida. Deixando-se martirizar pelos desejos inconfessáveis, ainda não se resolveu por uma conduta realmente emocional que lhe permita o trabalho íntimo de desembarassar-se das sensações que respondem pelos interesses grosseiros gerados das lutas pela posse com a predominância do egoísmo. Como desejasse, examinei a questão. sem veredar pelo campo da crítica inoperante, acrescentou A fixação das paisagens sombrias desacostuma a percepção estética para as visões harmônicas da natureza. Da mesma forma, experimentando homens impressões do prazer selvagem, desinteressa-se da aquisição dos valores estéticos e liberativos da alma. a transposição de planos e aspirações enquanto se está na área da sofreguidão e do exagero carnal, somente ocorre a pesado tributo de dor e a fortes aguilhoadas da aflição. Então veja a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, trazendo para nós essa perspectiva, porque o indivíduo que se projeta nessa produção incessante de dependência das sensações dos excessos carnais, deixa de se enxergar como espírito e vai deixando os valores naturais das manifestações da vida, da condição natural das leis de Deus que se apresentam nas paisagens, nas condições naturais do exercício do bem, na vontade de servir, de se enxergar dentro de uma coletividade, de tornar-se educado perante as escolhas dos outros, de manter sua segurança para respeitar as escolhas alheias, então o indivíduo vai se entranhando dentro dessa condição de predominância do egoísmo. E aí o que que ele diz? Somente o tributo da dor, a consequência grave da aflição vai despertar cada um de nós. Então, lamentavelmente, não é meu caro ouvinte? É as pessoas chegarem a essas condições de necessidade, mas não nos cabe julgar, mais uma vez aqui explicamos, cabe-nos orar, servir e acolher todo aquele que Jesus permitiu que se aproxime para todos nós. Ele continua, toda a ascensão exige a colaboração do sacrifício ao lado das renúncias. A visão dos amplos horizontes coloridos somente é lograda após a vitória sobre as baixadas sombrias e as veredas tortuosas. O fatalismo da vida é para o bem e a destinação é para a felicidade. Consegui-los ao impulso do amor ou conquistá-los apenas de sofrimentos são as escolhas únicas que se terão para fazer. Então é a escolha nossa, meu caro ouvinte, escolher o caminho do amor, da libertação do trabalho, do serviço no bem ou se permitir as consequências graves da dor e da miséria moral. Até agora, a conquista do belo e a liberação dos vícios têm sido desafios para os espíritos fortes que marcham à frente, despertando-os da retaguarda, anestesiados na ilusão e agrilhoados aos prazeres aliciantes e venenosos. Não nos cabe, todavia, duvidar da vitória do amor e do êxito que todos conseguirão hoje ou mais tarde, auxiliá-los a desvencilhar-se das fortes amarras que os infelicitam e convidá-los à experiência da renovação constitui os nossos deveres de agora. Em consequência, o nosso céu tem seus limites nas aberturas dos sofredores à vida, ensejando-nos ampliá-lo ao infinito, no qual eles também desfrutem de esperança e paz. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de falarmos para o seu coração. Mensagem ao coração Do livro Seara dos Médiuns, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o título Faixas. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-os que o cérebro ativo é o centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. todo o espírito na condição evolutiva em que nos encontramos é governado essencialmente por três fatores específicos ou mais propriamente a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciarte através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, nós temos a nossa vontade, o uso dos nossos interesses, do livre-arbítrio, para fazer a melhor escolha. E o Evangelho de Jesus vai nos qualificar sempre com Jesus à frente de todas as nossas propostas de vida, ajudando-nos a fazer a distinção entre o bem e o mal. Um grande abraço, meu caro ouvinte, e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão a Rádio Rio de Janeiro de Janeiro de Janeiro de Janeiro de Janeiro de Janeiro Tchau, tchau.